Tem muitas outras coisas, mas eu acho que eu tenho que passar por aquela fila ali de carro, mano, olha essa fila de carro, eu acho que essa vai ser um dos maiores desafios até agora, superar isso, aprender da paciência também na selva, eu acho importante, na selva, eu tenho que parar com esses nomes estranhos, ninguém entende né, eu não sei se alguém entende ou se não entende Nossa, aqui em São Sebastião, é um ar muito, gente, estou comendo um dos meus, não sei quanto tempo vai demorar para eu comer de novo um desse leite, esquece, não, é muito bom, é muito bom, é muito bom, Vou aproveitar ele, gente, quando eu estiver lá na ilha, eu passo atualizações para vocês, obrigado, até depois Gente, estamos indo para a Ilha Bela, olha, grande alegria, vamos para lá, depois eu passo mais atualizações para vocês, o mar parece estar calmo, olha para lá, olha, ó Através da janela, dá para ver, ali, ó Vou tentar pegar uma ceninha melhor para vocês, calma aí, calma aí Gente, olha ali É muito bonito, sério, eu estou bem empolgado para ir para lá Mano Olha, animado, vai ser bem diferente Até depois Chegamos aqui da balsa, sério, estamos aqui Terra firme, terra firme Olha que legal, mano Estamos aqui Nossa senhora Eu nem sei para onde que eu vou agora Ah, eu vou para lá, eu vou para lá, gente Ali, terra Achamos Eu vou para lá Sim, certo, vamos seguir para lá Gente, cheguei aqui na ilha Mano, eu estou indo atrás de um mapa da praça A praça vai me localizar aqui na praça E para mostrar para vocês também essas casinhas, velho Hoje tinha uma lanchanetezinha muito bonita Mano, a cultura daqui A cultura? Ó, 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 verde, laranja Mano Oi É muito bonita Ele foi o cara que me apresentou aqui E teve uma mulher também que me ajudou a me mostrar as coisas Mano, ó, aqui parece muito legal Tem uma fábrica de sorvete, como em toda a cidade Mas essa daqui tem hoje como nono Nunca tinha visto essa marca Ó, 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 ó Aqui tem o mercado grande da cidade Com certeza aqui é o mercado grande da cidade Multivendas Nome genérico Gostei, eu gosto de nome genérico Meu nome do meu cara Gente, estamos aqui na Princesa Isabelle Isabel Mano Ó, olha essa Olha esse centrinho aqui que não é bonito, mano É muito bonito, sério E... 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 Mano, eu acho que ali é o mapa Eu tô em busca do mapa Eu fiquei sabendo onde é que tem uma loja de verduras Que é pra lá também É pra lá E... Eu vou em busca do mapa primeiro Eu tenho que me localizar pelo mapa, né Eu vou atrás do mapa Calma aí, gente Já mostro pra vocês Continua acompanhando Pessoal que não conhece que fruta é essa Não é uma jaca É diferente Olha o tamanho disso Dá em pé, velho E é pesado Isso daqui pesa uns 2kg Se cai na cabeça de alguém, ó Desmorona, velho Desmorona Ah, mano Pensei que fosse o mapa Ah, aqui é muito bonitinho, gente Ah, biblioteca, biblioteca Eu quero vir aqui Ah, deixa eu ver em que rua é Tá Opa Eu vou dar uma atravessada rapidinho Obrigado Ah Avenida Princesa Isabel Ainda estamos na Avenida Princesa Isabel Ah, mas é infantil Ah Eu tava procurando uma biblioteca Eu gosto de biblioteca Eu quero dar uma lida Eu quero dar uma estudada Ah, pra Então, gente Fui ali numa pousada Dá uma informada dos preços Como é que era E é meio Meio carinha, assim 190 um dia E também Fora dos meus padrões Sinceridade aqui Sinceridade Agora eu tô procurando Algum lugar com Wi-Fi E algum lugar Pra carregar meu celular Tô com 20% Então isso é meio que Meu principal Agora Tô indo pro Perequil Lá do norte Aqui da cidade Uou É isso, gente Até depois E aí, gente Vim aqui no restaurante Sabor do artestino Pedi um paratinho de macarrão Eu já achei um hostel Pra eu dormir Um camping Bem interessante Vou mostrar mais lá E também Obrigado Minha irmã Que me mostrou ele Se não Eu não acharia Não sei Talvez achasse Mas Agora foi muito fácil Então, gente Depois do passo